Já vendeu o rei da galinha caipira, mas não tem jeito pra tu não. O pau quer peru, quando chega não demora 10 minutos, mas tem rendido, mano. Que isso aí? Tu tem... é açúcar, é? Olha aí, rapaz, você marcou onde eu tava aqui, ele já vendeu o seu peru. E aí, como é que é isso aí? O dinheiro é o da frente, né? É, tá certo ele, é o primeiro que chegar, né? Tem que comprar a rapadura do menino, né? Aqui vai viajar lá pra baleia. Pra baleia, rapaz. E outra coisa, olha que estou avistando aqui, ó. Galinha batida na hora. Preço e qualidade, quem tem aqui é o rei da galinha caipira. E assim, ó, viva e matada, tudo é o mesmo preço. Viva e matada. 40 milhão. 40 milhão. Se tiver um chorinho da alente, tá baixo e pouquinho. E hoje a esposa do rei tá com banana, hein? E amanhã começa o Bolsa Família, galera. Amanhã, a feirona, ó, show. E o homem tem preço, o homem tem preço. Tem viva e tem morta. Cuida. E a batida na hora? Vai chegar uns pavão aí, viu? Quando? Essa semana agora, daqui pra sábado, só tão tentando pegar. Porque o bicho tá na fazenda lá, tão tentando pegar pra trazer. Esse homem, né? Pode chegar aí. Show.